Pessoal, olha só que bacana! Acabei de pegar aqui um cupom de desconto para o site Madeira Madeira, tá galera? Um cupom que vai me dar muito desconto. Peguei esse cupom aqui no site do Cupom99. Cupom99 que é um site de cupom de desconto, parceiro do Madeira Madeira. Inclusive, não pula o vídeo, não fecha o vídeo. Logo, eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto de lojas bônus, tá galera? Então, eu vou aplicar esse cupom aqui no meu carrinho e te mostrar que está funcionando, tá? Eu peguei esse cupom aqui nessa lista, tá vendo? Um monte de cupom para o Madeira Madeira. Vou deixar o link dessa lista de cupom aqui na descrição. O link também está aqui abaixo no comentário fixado, tá? Então, eu peguei o cupom aqui nessa lista, tá? E vou aplicar o cupom aqui nesse Home Office, tá? Que é um conjunto aqui de escrivaninha, tá? Ó, de R$ 1.405, se eu colar o cupom aqui no carrinho, aplicar, de R$ 1.405, ó, cupom aplicado com sucesso, R$ 1.330. O desconto do cupom deu R$ 75,00 de desconto, galera. Olha que bacana, cupom funcionando, tá? Eu peguei esse cupom aqui nessa lista, galera. Tem um monte de cupom aqui, tá? E ofertas também para o site Madeira Madeira. Você pega cupom Madeira Madeira atualizado aqui nessa lista. Em parceria com o cupom 99, que é esse site de cupom de desconto. Eu também, galera, vou deixar para você, aqui abaixo, é no link do comentário fixado, cupom de desconto de lojas bônus, tá? Que são os cupons da Madeza, Moble, Amazon e Casbahia. Cupom 99 tem parceria com todas essas lojas aqui, tá, galera? E são lojas que também vendem imóveis, tá? Você consegue cupons bem legais também. E, aliás, galera, hoje o cupom 99 já é um site de cupom de desconto que tem parceria com quase mil lojas da internet. Então, você consegue um monte de cupom no site do cupom 99. Também vou deixar, aqui abaixo, no link da descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99. Você consegue clicar nesse link, entrar nos grupos. Aí, você tem acesso diariamente a cupom Madeira Madeira, oferta, promoção, também cupom e ofertas e outras lojas da internet. Todo dia postado um monte de cupom nesses grupos, tá? Então, todos os links que você está buscando estão aqui abaixo na descrição e no comentário, certo, galera? Lembrando que qualquer dúvida que você tenha em relação ao vídeo, é só você estar comentando, pessoal, aqui abaixo nos comentários que eu estarei te respondendo na medida do possível, certo? Então, deixa muito like, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui. Espero que eu tenha te ajudado. Até um próximo vídeo. Valeu e tamo junto! Tchau, 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 tchau.